A Arimirelli mostrou um pouco de sua rotina com seu filho Jorge de madrugada. João estava em casa, então ajudou ela também a segurar o Jorge e botar ele para dormir. Ela diz que não está conseguindo fazer muitas coisas por conta da cesárea. Ela disse que está sentindo muita dor, precisa de ajuda para tudo. Para deitar, para tomar banho, para colocar a roupa e o João também ajudou ela. Ela também vai mostrar o dia de vacina de seu filho Jorge. Pessoal, esse é o resumo do que vai rolar no vídeo. Espero que vocês gostem. Se gostar de acompanhar Mirelli, João Gomes e agora o seu filho Jorge, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Vamos agora conferir o vídeo completo. Eu estava tirando desse aqui porque estava pedrando. E aí, ele toma na colherzinha. Para vocês terem uma noção. Vamos lá. Tanto. Olha só. É leite, minha gente. Valendo aqui. Vai. Ai. 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 Eu vou conversar com você Baixinho aqui, porque o neném tá dormindo Mas vocês ficaram com muita dúvida Do Tapping Eu não sei nem falar o nome direito Mas acho que é Tapping Que é essa bandagem Que eu coloquei aqui E minha gente, depois do parto A gente fica na sensação De que tá tudo solto Depois da cesárea De que tá tudo solto E eu coloquei isso aqui Eu tô com autonomia no pós-parto Que vocês não tem noção Tá me dando segurança Eu não tô na sensação Que eu tava antes de que Tá tudo solto, tipo eu tirei E aí eu fiz Eu não quero ficar sem agora Aí eu pedi pra Patrícia colocar de novo Eu vou deixar aqui pra vocês no Instagram dela Ela colocou uns negocinhos Explicando pra que serve E sério Isso aqui é muito, muito, muito bom De verdade Tá me ajudando tanto Vocês não tem noção Então é isso, minha gente Acho muito válido A gente Ter um preparo psicológico A gente saber os relatos Saber que a cesárea O parto normal Vai de mulher pra mulher ali E eu vou dizer a vocês Eu posso estar sentindo Toda a dor do mundo aqui Não consigo fazer minhas coisas direito Mas eu sei que isso agora vai passar Mas não tem nada nesse mundo que pague Eu tá com meu bebê aqui Sério É tão bom Uma sensação inexplicável De verdade É a coisa mais linda do mundo Você nem acredita Aí às vezes eu paro assim Eu digo, meu Deus Eu tô com muita dor O que é que eu faço? Eu não tô aguentando Não posso fazer nada Tenho que pedir ajuda em tudo Mas eu tô com meu bebê Isso é muito bom Não fui dormir Na hora que Jorge foi dormir E agora eu tô com sono Quase dormindo aqui E ele quase acordando Tem gente me perguntando Por que eu não tô conseguindo Tomar banho sozinha Minha gente Eu acho que vai realmente De mulher pra mulher Porque Eu pelo menos tô sentindo Muita dor Pra tudo Pra andar Não tô conseguindo andar direito Só Passinho tartaruga mesmo Pra deitar Eu preciso de ajuda Pra levantar Eu preciso de ajuda Eu não consigo me levantar sozinha Tá bem Difícil E dói Minha gente Dói Não é brincadeira não Agora eu vou lá Ativar meu modo mãe Que o neném Tá com fome Tava tirando um cuchinho Da UTT Do gato Minha gente Sério mesmo Não vejo a hora De Ajeitar Minha sobrancelha Ajeitar meu cabelo Mamãe dormiu Deixou eu com fome Eu cheio de fome Peraí Deixa pra mamãe ajeitar Essa ela é bem suavezinha Da frente A perna Ajeitar meu cabelo 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 Ajeitar meu cabelo